Pegando aqui a direita 101 e seguindo aqui reto onde a gente está seguindo 230 Seguindo o sentido Cabedelo Para concluir o nosso objetivo no quilômetro zero Nesse momento, KM28 da 230 Paraíba Para concluir o nosso objetivo no quilômetro zero I know I can't make you mine, yes I ran out of time, there's no hope for me I fell down the bottom, so I fell down way deep But if I can't have the real you, then let me make a 3D print Of you, of you, of you, of you, of you You, of you, of you, of you All my friends keep on saying that I'm better off alone They don't know what it feels like, but I do So you faded out while I watched it down Says to myself, wanna hit the reverse on what's broken Can't we be strangers, suck inside, fresh like a morning But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine, yes I ran out of time, there's no hope for me I fell down the bottom, so I fell down way deep But if I can't have the real you, then let me make a 3D print Of you, of you, of you, of you, of you I shoot in the dark, so I miss my talk It's the time to move on But I cannot I shoot in the dark, so I miss my talk It's the time to move on Olha aí, gente, que vista bonita, hein? Mostrando um pouquinho aqui de João Pessoa pra vocês Eu acho que ainda não cabe também, não Se já for o Cabendelo, se corrija, tá? Mas a gente tá nessa transição entre João Pessoa e Cabendelo Que é pra onde a gente tá indo Mostrando só os lugares por onde a gente tá passando Mas a gente tá fazendo 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 I've been running most of my life Blowing smoke everywhere around I've been searching but I can't seem to find Someone that can hold me through the night I'd count to ten then open up my eyes If you're gone, I'll take it as a sign But if you stay, baby, only time Porto de Cabedelo está a 16 caimes A Praia do Jacaré a 13 caimes Cabedelo, bem-vindo à capital do verão brasileiro Lembrando pessoal que se você chegou agora nesse vídeo Nós estamos fazendo a BR-230 Transamazônica Desde Carolina no Maranhão, tá? E esse vídeo é uma sequência da nossa viagem Onde nós já passamos a ir pelo Maranhão, Piauí, Ceará E aí se você tiver e quiser ver os outros vídeos Eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo Para que vocês possam acompanhar tudo Cabedelo é uma cidade metropolitana De João Pessoa ou da Paraíba? Cidade metropolitana, uma grande cidade Cidade metropolitana, uma grande cidade Cidade metropolitana, uma grande cidade Seguindo, gente, tem a Praia Intermares, Ponta de Campina e Praia Formosa Cidade metropolitana, uma grande cidade Cidade metropolitana, uma grande cidade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quilômetro 1, gente, da BR-230. E aí 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 Não Você acha que lá tem aqui? Você acha que a barra é assim? Não Você viu? Não, não é você não Tá aqui gente, chegamos no quilômetro zero Que é o início da Transamazônica No Cabedelo na Paraíba Agora a gente vai ali na praça Aqui é o porto de Cabedelo E a gente vai ali na placa Vou mostrar pra vocês Aqui é uma área portuária Então é bem movimentada Rodovia Transamazônica BR-230 Começa aqui E em dezembro de 2022 Nós filmamos lá em Labria Onde ela termina Agora a gente vai Ver aqui se tem algum amigo conhecido nessa placa Concluímos aqui Mais um objetivo Chegamos no quilômetro zero Deixamos nosso adesivo aqui embaixo A gente não gosta de colocar na placa Pra não contaminar E também deixamos aqui atrás Aí aqui tem o porto de Cabedelo Pessoal trabalhando ali Porto de Cabedelo Companhia das Docas da Paraíba Aqui tem a igreja da Sagrado Coração de Jesus E aqui a placa A BR Transamazônica tem 4.260 km de extensão É a terceira maior rodovia do Brasil Começando aqui em Cabedelo na Paraíba E indo até Labria no Amazonas E ela percorre vários estados brasileiros E nós, Fabi e Japa Fizemos totalmente essa BR Estamos aqui alcançando mais um objetivo Lembrando Fizemos a BR em duas etapas Em dezembro de 2022 Nós começamos em Carolina Maranhão E seguimos até Labria no Amazonas Agora, janeiro de 2024 Fizemos de Carolina no Maranhão Até aqui em Cabedelo Tem tudo aí no nosso canal E principalmente Nas nossas memórias De todas as aventuras E desafios que nós passamos Para alcançar esse objetivo Só quem é estradeiro aventureiro Sabe do que eu estou falando Pronto Finalizamos o nosso objetivo Que era concluir a BR-230 Agora Estamos retornando para João Pessoa Para procurar hotel E descansar um pouco da estrada Acompanhar aí Um pouquinho Por onde a gente for passando De Cabedelo De João Pessoa E valeu, gente Por pegar carona aí Conosco nessa aventura Acompanhar Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí